E a República é tema de uma exposição em cartaz na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. A mostra é de graça e os visitantes podem ver fotos e filmes produzidos no Brasil no período conhecido como Primeira República, entre os anos de 1890 e 1930. Fotos antigas do desenvolvimento urbano das cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife e Belém. São destaques na exposição Moderna pelo Avesso, que trata o Brasil da Primeira República, entre 1890 e 1930. Sendo que a proclamação da República foi proclamada só um ano depois da abolição da escravatura, e todas as contradições que a gente pode ver nessas cidades brasileiras, nesses processos de reforma urbana, são o assunto dessa exposição. A exposição também traz muito do cotidiano daquela época. A ideia é fugir dos registros oficiais e trazer um pouquinho do dia a dia das pessoas. A gente tentou se afastar, de fato, desses registros mais oficiais e trazer um pouco da pulsação da vida nas ruas dessas grandes cidades nesse momento. Essas pequenas fotos das pessoas nas ruas, casas e praias podem ser vistas nos detalhes, por meio de uma lupa. Anaíra é arquiteta e mora em Recife. As particularidades da sua cidade natal e imagens antigas chamaram a atenção. Pude também acompanhar algumas imagens de lugares que eu presencio hoje e não tinha noção, assim, do processo de construção, de alguns momentos que estão expostos aqui. Em cartaz até fevereiro de 2023, a exposição tem entrada de graça e funciona de terça a domingo, sempre das 10 da manhã às 8 da noite. Uma aula de história para quem gosta de fotografias e de cinema. Esse ambiente de patrimônio, de memória, de história, então eu gostei bastante e com certeza atendi as expectativas.